Bem-vindo ao canal Padawan Game Plays que fala com vocês, eu sou o The Pessoa e galera, eu estou aqui com o Ed Boné, fala irmão. E aí, Padawan? Beleza? E agora, como vai ser o teste da vez? Fala aí. Cara, vamos testar esse carro novo na piruleta, será que ele vai conseguir fazer? Vamos tirar a prova agora. Aí que mora o problema. A gente arrumou, tem gente de Osiris aqui no T20 que eu já vi. Eu já não sou muito bom, né? Já não sou muito bom. Também não, então não vai valer muito esse teste. Não tem abas, não tem abas, é igual mod, sem abas. Ó, a corrida tá... Ih, rodei, rodei. Foi, fui, fui. Agora eu fui, cara. Foi, foi, caraca, eu rodei. Aí sim, Padawan. Foi? Tu passou? Não, eu não passei na primeira porque é de burro mesmo. Eu fui, cara, tô em primeiro, das duas uma. Eu tô muito bom, a galera aqui tá muito ruim, cara. Tá jogando muito, é o carro novo que tá ajudando, hein? Ah, pode ser, pode ser. O bom é o seguinte, né? Um retão, ninguém te passa, né? Ninguém fala assim, vou tirar na reta. Olha lá, coloquei duas voltinhas aqui, modo fantasma, vamos ver no que dá. Padawan é o líder, pô. É, não elogia não, cara. Não elogia, cara. Não pode elogiar, cara. Tô aqui, eu tô incenso, vou tentar recuperar aqui. Ah, se tiver um retão, a gente recupera, fica tranquilo. É, retão, eu tenho certeza que a gente possa seguir a galera aqui. Cara, até que esse carro tá... Pô, ele faz bem a piruleta, né? Até que faz legal. É, o meu tá com roda normal, tô com roda de off-load, não. É, o meu também, tá roda normal. Eu acho que a outra roda vai grudar um pouquinho mais. É, mas eu acho o seguinte, é porque aqui tem... Ele é... A corrida é bem aberta, olha, nas ruas, a rua é bem aberta e não tem muita curva fechada, mas a primeira aqui eu já rodei. Rodou? Rodou. Eu tô conseguindo recuperar aqui, ó. É, eu tô em terceiro, tava em quarto, tá... Ah, vamos ver. É, é interessante ele, mas vamos fazer o seguinte, depois vamos trocar, vamos tentar fazer o repeteco dessa aqui. A mesma corrida, nós vamos botar off-load no pneu. Ok, combinado. Porque aí a gente consegue ter uma noção da mesma corrida, sabe, pra saber como ele vai se comportar com off-load. É, mas tá indo bem, cara. Tá respondendo bem. Tá indo bem, eu gostei, gostei dele na piruleta. Gostei também. Ele sai um pouquinho de traseira, mas só que... É. Cara, é um carrão. Gostei. Eu acho que dá pra competir com o Osiris e ter gente esse carro aqui, né? Também acho, também acho. Eu acho o seguinte, se ficar off-load, o pneu off-load, eu acho que ele vai... Cruzar um pouquinho mais, né? É, aí ele vai ficar realmente um bicho. O que eu acho? Aí realmente... Ó, galera, toda passando de primeiro eu errei aqui, foi 4, pô. Pô, agora, como ele não tá pior do que eu, cara? Não existe, cara, eu sou muito ruim. Pô, você anda treinando, você anda treinando, escondido aí que eu tô sabendo. É, eu fico só jogando duas listas aqui pra treinar. É, eu tô sabendo. O pior, sabe o que é? Quando eu vou jogar aqui no meu canal, eu não posso nem dizer que... Às vezes eu falo, mas assim, depois eu desfalo. Não posso dizer que eu não joguei a corrida, entendeu? É, você anda testando corrida, né? O famoso testador de corrida, galera, tá vendo? Assim que a gente descobre. É a vida nua e crua. Cara, não tem jeito, cara. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim. Eu também, cara. Eu também. As minhas listas, galera, só joga porque eu sou ruim. Porque se eu fosse bom ganhar esse todo, ninguém ia entrar na lista. Não é, porque também tu faz uma Sky aí. Passei primeiro ano. Show! Então é o seguinte. Vamos fazer um repeteco, mas com pneu off-road, beleza? Bora lá. Então, beleza. Bora, Padoan. Vamos ver se a galera com a roda off-road, ele gruda mais nessa corridinha aqui. É, só para avisar para a galera. Nós fomos lá, demos uma saída da primeira volta aqui, trocamos o pneu, colocamos o pneu off-road e já vimos que a arrancada ficou uma bosta dele, né? É. Mas a primeira até que a gente não foi mal, né? Vamos ver agora com essa roda aqui se melhora. Foi bom, mas não é daquele jeito, né? É, mas ele tá mais agarrado, não tá não? É, tá bom. Vamos ver aqui na piruleta. Bora lá. Tô aqui. Cheguei. Ele gruda mais, hein? Não saiu de traseira, passei de primeira, Padoan. Também. Tô na tua cola, não é? Oh, tá testando com a riravela, hein? Bora lá. Cai meio duro, igual uma pedra no chão. É, parece um coco. Tem um maluco aqui também no X. Olha, na terra ele perde bem a velocidade. Perde bem, bem. Perde bem, mas agora vamos ver aqui. Cara, eu gostei, eu gostei. Ele ficou bem estável. Não tá samba lelê. Fala também, Padoan. Eu gostei muito desse carro, viu? Eu acho que finalmente a Rockstar lançou um carro que vai competir um pouco com Osiris IP20. Explodindo. Não sei. Tomara, bom. Tomara. Mas depois vamos fazer um outro teste quando sair daqui, nessa corridinha. Vamos fazer um teste aqui que eu quero ver. Bora lá. Que agora me deu um... Tô em segundinho aqui, ó. Segundo? Pô, eu tô em oitavo, cara. Segundo, cara. Eu explodi ali, cara. Não sei. Acho que foi uma roda. Caralmente você tem que botar e cumprir alguma coisa. Eu acho que foi uma roda. Pô, e a primeira corrida você foi bem. Acho que foi em segundinho, né? Pô, cara. Tô aprendendo a jogar isso aqui, cara. Ó, eu tô em primeiro, hein? Essa roda tá me dando sorte, Padoan. É, eu to pletei a primeira roda. E nem tá gente... Cara, mas vou te falar um negócio. Ah, cara. Estabilizou bem essa curva aqui. Eu rodei as duas vezes. Aqui, ó. Estabilizou bem. É, grudou mais. Enfim. Cara, mas não sei por quê. Por incrível que pareça, eu acho que eu jogo melhor quando tem caos. Tipo, chuva, trânsito... Plosão... É, sei lá. Tá, cara. Mas às vezes, não é sempre não. Mas acho que a maioria das vezes... Acho que os meus vídeos todos aqui no meu canal... Todas as vezes... A maioria das vezes dos vídeos de caos, terror e pânico... Eu me dei bem. Aí sim. Mas vai entender isso, né? Eu tô acostumado a jogar assim no modo viadão, modo fantasia. Mas é maneiro, maneiro pra testar a corrida. Eu acho legal. Ah, eu rodei sozinho, pânico. Eu tava em primeiro. Tem um cara aí de x80 também, cara. Cuidado aí. A gente passou. A gente passou, né? Michael Freitas. Mas assim, vou te falar. Eu acho que ele perdeu muito em performance, porque eu não tô conseguindo passar ninguém. Tudo bem que eu tô jogando igual uma lesma. Mas não passei ninguém na reta aqui, ó. Ó, o cara errou aqui, eu passei. Ah, mas se o cara errar, eu passo, né? É, o cara errou bonito. Ó, passei o x80 aqui. O cara errou também. Mas ele tá saindo de traseira aí desse carro, hein, cara? Tá, a traseira dele é muito leve. É isso que é o problema dele. Ele é muito leve. Tu sabe que na década de... Bom, tu já era mais assim, mas mais ou menos assim, né? Na década de 80, quando tinha aqueles... Tu não era nascido de 80 ainda não, né? Não. Na década de 80... Vamos botar 80, 90. A galera quando ia fazer racha de carro, né? Tipo, pegava opala. O neguinho tirava os bancos, tu sabe disso, né? Mas tu sabe que neguinho botava saco de cimento atrás pra poder dar estabilidade, né? Ah, sim, sim. Esse cara tá precisando de um saco de cimento aqui. Tá precisando de um saco de cimento atrás. Ó, só pra constar aí, ó. Terminei primeiro pra agora. Milagre acontece. Só pra constar, eu terminei em quarto essa mulher. Mas eu gostei do carro. Ficou muito bom. Também gostei bastante. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ó, aqui embaixo vai tá o link do Twitter do Ed Boné. Estão me convencendo aqui depois a fazer um canal. Não, não, não é. Fazer um canal aí, cara. Vamos ver isso aí, galera. Tô quase fazendo. Ó, ele tá precisando de um editor. Se alguém se oferece... É grátis. 0800, né? Porque o país não deve pagar ninguém, infelizmente. É assim mesmo, é a vida. É investimento. Não é grátis. É investimento. 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 Graças a Deus de vocês todos aí. Me sigam nas redes sociais. Seguem também aqui no Ed Boné. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau. Tchau.